Você é estudante de administração de empresas e deseja saber como tirar o máximo proveito possível do seu curso e da profissão. Ou você já é administrador, mas sente que está meio estagnado na carreira e gostaria de analisar outras alternativas para crescer profissionalmente. Em ambos os casos, eu posso te ajudar. Eu sou Charles, administrador de empresas, sócio e fundador da OICOS Consultoria, professor universitário nos cursos de graduação e pós-graduação em administração de empresas. E há mais de 20 anos eu vivo exclusivamente dessa carreira maravilhosa que eu escolhi. Assim como talvez possa estar acontecendo com você, eu também tinha muitas dúvidas quando iniciei a administração de empresas, quando iniciei o curso. E queria saber como tirar o maior proveito possível daquela profissão que eu havia escolhido. E assim encontrar uma boa colocação no mercado, ter independência, ter liberdade financeira, claro, poder casar, ter a minha própria casa, ter meus filhos. Enfim, construir a vida dos meus sonhos com aquela carreira que eu havia escolhido. E é sobre isso que trata esta série que eu gravei especialmente para você, que é a DM e, assim como eu, um apaixonado pela administração de empresas. Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos falar sobre 5 maneiras de você viver como profissional de administração. Mas antes eu quero te fazer um pedido muito especial. Esse canal é gratuito e eu não cobro nada pelos conteúdos que eu compartilho aqui. Então, basicamente, eu preciso muito da sua ajuda para fazer o canal crescer. Custa tempo, dinheiro, energia e muito esforço para manter esse canal ativo. Aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial, sobre negócios, sobre empreendedorismo, desenvolvimento profissional e, claro, sobre administração de empresas. Eu já pensei até em desistir desse canal. Algumas vezes eu fiquei bem desanimado em razão da baixa audiência, do pequeno número de inscritos e do baixo engajamento das pessoas que estão aqui acompanhando. Então, se você deseja continuar tendo acesso aos conteúdos que eu compartilho por aqui, se você já é inscrito e deseja continuar acompanhando a gente, ou se você não é inscrito e deseja acompanhar tudo que ainda vem por aí, eu peço que, por favor, você se inscreva e compartilhe esse vídeo, compartilhe os demais vídeos que a gente compartilha aqui com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa fazer esse canal crescer e continuar ativo, continuar funcionando. Se esse canal chegar a 100 mil inscritos, eu vou ficar bem mais animado para investir no crescimento do canal. E quando eu digo investir, eu estou falando em pegar pesado mesmo e investir em conteúdos de altíssimo nível para melhorar cada vez mais a minha entrega. Então, se você quer mesmo que isso aconteça, se você quer me ajudar a fazer esse canal se tornar um canal bem mais estruturado, com conteúdos de muito mais qualidade, se inscreve aí, aperta o sininho para ficar recebendo todas as notificações e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Então, vamos lá. Voltando para o tema do nosso vídeo, 5 maneiras de você viver da profissão de administração, 5 maneiras de você viver como profissional de administração de empresas. Olha só, a sua primeira opção, considerando as 5 que eu reuni aqui, é como executivo. Você pode desfrutar de todos os benefícios da sua profissão como executivo na iniciativa privada. E aí eu não estou falando de auxiliar administrativo, não. Eu estou falando de altos salários, de posições destacadas dentro de empresas grandes ou multinacionais. Se você é um cara que hoje está indo para o seu curso de administração apenas para garantir a presença, se você é um cara que não falta para não tomar falta na hora da chamada, você está indo para a aula pelo motivo errado. Se você estuda apenas para passar na prova, você está estudando pelo motivo errado. O estudante que vai para o curso de administração apenas para passar ali nas provas, apenas para tentar tapear o professor e conseguir a aprovação na disciplina, talvez até colando, sei lá. Cara, você precisa entender uma coisa. Você pode até enganar o seu professor, você pode enganar os seus pais, pode enganar as pessoas que estão acreditando em você, mas o mercado você não engana. Na hora da verdade, o mercado vai cobrar aquilo que você sabe. E é das suas habilidades que você precisa viver. Se você fez o curso de administração de empresas ali meio que na média ou meia boca, você vai ter um salário meia boca, na média também. Se você quer ser um executivo e ter salários destacados, você tem que ser um destaque durante o curso. Você tem que aproveitar o seu curso de administração de empresas para ganhar habilidades úteis para te colocar lá numa posição de destaque quando você for para o mercado. É claro que você pode iniciar de maneira mais modesta, ocupando uma vaga como auxiliar administrativo, mas o seu foco tem que ser os altos salários. E você só vai chegar lá se você conseguir obter realmente habilidades úteis para ocupar esses cargos. E a maneira melhor de você adquirir essas habilidades é estudando, estudando para valer. Não estudando para passar na prova, mas estudando para transformar aquele conteúdo da prova numa habilidade útil para você ocupar altos cargos dentro de boas empresas. As empresas cada vez mais têm sofrido para contratar bons profissionais. Então não é falta de opção, é falta muitas vezes de você estar preparado para aquela opção. Então desfrute do seu curso, aproveite bem o seu curso para adquirir as habilidades necessárias para ocupar esses altos cargos que pagam altos salários. Eu costumo dizer o seguinte, o cara que faz o curso de administração de empresas para ser auxiliar administrativo é equivalente ao sujeito que compra uma Ferrari para ir à padaria ou para ir no supermercado. Você não precisa de uma Ferrari para ir só ali na padaria. Você vai até de bicicleta, você vai a pé, você vai de qualquer maneira. Você não precisa de uma Ferrari para isso. Então, para você ocupar um cargo simples, um cargo que paga um salário mínimo, você não precisa de um curso de administração. Ou então você até faz o curso de administração meia boca, vai servir para aquilo lá. Mas se você fizer bem feito o seu curso de administração de empresas, estudando e transformando aquele conteúdo em conteúdo útil, em habilidades úteis para o mercado, você vai para outro nível. Você vai para nível de diretoria, para nível de executivos de altas empresas, de grandes empresas e ocupando cargos que pagam excelentes salários. Uma outra opção é você ser executivo, mas no setor público. Sim, executivo do setor público, servidor público. Eu vou te dar um exemplo aqui de auditor fiscal da Receita Federal. Hoje é um dos cargos mais disputados, mas é um dos cargos que paga o melhor salário, um dos melhores salários do Serviço Público Federal. Um auditor fiscal da Receita Federal ganha hoje, no início de carreira, em torno de R$ 20 mil, de salário inicial, R$ 20 mil. E olha só, sabe qual é o terceiro curso que mais aprova pessoas para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal? Exatamente, administração de empresas. Em primeiro lugar, contabilidade. Em segundo lugar, engenharia. Em terceiro lugar, administração de empresas. Eu te explico por quê. No caso da contabilidade, é porque a disciplina contabilidade é cobrada nos concursos públicos para auditores fiscais da Receita Federal com peso 2. Então, um cara que manja muito de contabilidade, ele leva uma certa vantagem, porque a prova de contabilidade tem peso 2. Ela pesa mais do que as outras. A pontuação nela é mais forte do que nas outras disciplinas. Por isso, os contadores estão lá sempre em primeiro lugar. No caso dos engenheiros, no caso da engenharia civil, que é o segundo curso que mais aprova nos concursos de auditores fiscais, é porque a matemática é muito cobrada. Raciocínio lógico, álgebra, álgebra linear. Tem várias questões de matemática que os engenheiros levam vantagem. Aí os caras tiram alta pontuação nessas disciplinas, como estatística também. E o cara já tem uma certa vocação para o cálculo, ele também se sai bem nas questões de contabilidade, acaba tendo aí uma boa aprovação. E a administração de empresas vem em terceiro lugar, logo ali, coladinho nos demais, porque a administração de empresas é um curso bem mais completo, bem mais vasto. Como o concurso para auditor fiscal, ele cobra uma enormidade de disciplinas, inclusive na área de humanas, na área de liderança, direito, todos os direitos. E tudo isso você vê na administração, planejamento, gestão de pessoas, tudo isso é cobrado lá. Estatística, cálculo 1, cálculo integral, raciocínio lógico, matemática financeira. Todas essas disciplinas que são cobradas lá no concurso público para auditor fiscal, são vistas no curso de administração. Então, se você faz o seu curso de administração pensando não na aprovação ali da disciplina, mas sim na aprovação de um concurso público, nos quatro anos de curso você sai já competitivo para ingressar no serviço público, como servidor público, como executivo do serviço público federal, e aí com salário inicial de R$ 20 mil. Diz aí para mim, um salário inicial para o início de carreira de R$ 20 mil está ruim? Cara, não está ruim não. É muito bom um salário de R$ 20 mil para quem está no início de carreira, é bom demais. Então, uma alternativa para você também, se você se identifica com serviço público, se você curte muito estudar, aproveita o teu curso, os quatro anos para se preparar para um concurso público, porque você vai ver ao longo do seu curso de administração de empresas, 90% das disciplinas que caem num concurso de alto nível, seja ele na esfera federal ou na esfera estadual, certamente nessa área fiscal o curso de administração de empresas vai te ajudar demais. A terceira opção que você tem também para viver da administração de empresas é como professor. Isso, como professor de administração de empresas. Eu mesmo fiz carreira como professor, entrei para a academia, fiz duas especializações, fiz mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e como professor universitário eu me realizei muito durante 15 anos, dando aula nos cursos de graduação e pós-graduação. Então, atualmente eu ministro apenas para cursos de pós-graduação, alguns MBAs. A graduação me toma muito tempo e hoje eu dou prioridade a minhas atividades na empresa, na OICOS Consultoria, nas minhas atividades como consultor empresarial. Mas permaneço professor nos cursos de pós-graduação e MBAs, e durante 15 anos eu fui muito feliz como professor, seguindo a carreira como professor, porque é uma vocação que eu tenho, eu curto muito da aula, estou falando com você aqui, te orientando aqui, isso me dá satisfação. Então, uma coisa que você pode considerar é se você gosta de ministrar, se você gosta de falar, se você gosta de explicar as coisas com entusiasmo, uma opção para você é também seguir a carreira de professor. Cara, um professor hoje na Universidade Federal ganha bastante bem, o cara ganha aí entre 16 e 18 mil, dependendo da universidade, entre 16 e 18 mil, e ainda tem crédito de pesquisa, dependendo das pesquisas que você desenvolver, você pode ter ali um orçamento para pesquisa. Então, se você curte muito estudar, o caminho é você focar bem na sua graduação, para que você se posicione bem em termos de nota, e de repente ganhar até uma bolsa para fazer um mestrado, e aí você vai ser pago para estudar, você faz um mestrado, faz um doutorado e vai seguir carreira acadêmica, presta exame para a universidade onde você cursou ali o seu doutorado, você já leva aí uma grande vantagem em relação a outros que estão de fora. Então, se você curte muito estudar, se você é um apaixonado mesmo pela administração e tem essa vocação para ser professor, uma opção também para você, a terceira opção das cinco aqui que a gente reuniu, é seguir carreira acadêmica, você vai viver do seu conhecimento mesmo, fazendo produção científica. Na academia você vai produzir artigos, vai participar de congressos, vai dar palestras, como eu participei nesses 15 anos e me realizou muito como pessoa, como profissional, foi um grande crescimento durante todos esses anos aí que eu vivi como professor universitário. A sua quarta opção para viver como profissional de administração de empresas ou viver da administração de empresas, das habilidades, é como empreendedor. Exatamente, você pode iniciar um negócio. Olha, muitas universidades, eu não sei onde é que você está fazendo aí o seu curso de administração, mas algumas faculdades oferecem aquelas empresas júniores. Então, você pode ingressar numa empresa júnior dessa, criar uma empresa júnior dentro da própria universidade e aquilo se transformar num bom negócio depois. Eu conheço várias empresas que se tornaram grandes negócios e começaram embrionárias dentro das universidades. Se você não quer ingressar por esse caminho, você pode, por exemplo, iniciar um negócio fora da universidade, lá, alguma coisa que você se identifica. E olha, existem caminhos para você começar do absoluto zero. Essa história de, ah, eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Cara, isso não existe. Nós vamos compartilhar aqui em outros vídeos, nós vamos desmembrar, na verdade, desdobrar cada uma dessas opções em vários vídeos, aqui explicando como que você se consolida em cada uma dessas opções. E como empreendedor, eu vou explicar aqui em outros vídeos como é que você consegue dinheiro para poder patrocinar o seu sonho de empreendedor, o seu projeto de empreendedorismo, a sua empresa, como é que você começa do absoluto zero, sem grana nenhuma, e transforma aquela ideia num negócio lucrativo. Isso é perfeitamente possível. Eu vejo isso todos os dias. Inclusive, vejo isso entre os meus alunos do curso de formação de consultores empresariais. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de formação de consultores empresariais aqui na OICOS, onde eu formo, muitas vezes, quadros de parceiros e licenciados aqui para a gente, aqui na OICOS. Então, o curso de formação, eu vejo muita gente que começou do absoluto zero, sem grana nenhuma, sem dinheiro, e de repente o cara conseguiu consolidar ali um negócio extremamente lucrativo e está vivendo bastante bem. Então, uma outra opção, a sua quarta opção aqui é viver como empreendedor, você viver do empreendedorismo, usar suas habilidades para crescer um negócio que seja seu, um negócio próprio. Então, essa é mais uma opção. E a sua quinta opção, uma opção também bastante boa, é você vender o seu conhecimento em administração, na forma de consultoria empresarial. Eu falava agora há pouco do curso de formação de consultores que eu tenho aqui na OICOS, e se você se interessa por essa área, talvez fosse o caso, considerar conhecer mais, visitar mais vídeos aqui no canal sobre consultoria empresarial. Também falo muito sobre consultoria empresarial. Muita gente conseguiu iniciar apenas assistindo aos meus conteúdos aqui no canal, então pesquisa aí, procura aí que você vai encontrar muita coisa de valor para você iniciar a sua carreira como consultor empresarial. O que é que faz um consultor empresarial? Basicamente, ele vai numa empresa que tem problemas e ele gera uma solução que transforma aquela empresa, transforma aquela situação, numa situação positiva, uma situação ruim, numa situação positiva. Uma coisa que você tem que ter em mente como consultor empresarial é que você deve gerar transformação para quem te contrata. O cara está numa posição A, ele quer ir para a posição B, e o seu processo de consultoria tem que levar ele do A para o B. E isso é que faz um consultor empresarial. Você, com o seu conhecimento de gestão, com o conhecimento que você tem na aceleração de negócios, tudo isso você pode criar processos, metodologias para ajudar empresas dos mais diversos segmentos, da indústria, do setor de serviços, do comércio. Se você se identifica com essas áreas aí, você se aprofunda, vê quais são as melhores técnicas para performar melhor essas empresas, para ajudar essas empresas a obterem alto desempenho. E se você tem ferramentas para ajudar o cara a fazer isso, na área comercial, na área de marketing, ou se você é muito bom na área financeira, pode ajudar o cara a implantar sistemas financeiros, sistemas de controle financeiro na empresa dele. Ou se você manja muito bem de um sistema ERP, você pode inserir isso lá também e viver da consultoria empresarial tendo o seu próprio negócio. É uma outra maneira de você ter o seu próprio negócio e ser o seu próprio chefe, é iniciar a sua própria empresa de consultoria, que eu também digo, repito aqui mais uma vez, você não precisa de dinheiro, você não precisa investir muito para começar o negócio. Você precisa ter o passo a passo correto para iniciar do zero e consolidar isso, transformar isso num negócio lucrativo. Então, olha só, são cinco maneiras. Existem outras coisas que você pode fazer para viver do seu conhecimento em administração de empresas, mas essas cinco aí são cinco opções que você realmente pode desfrutar de todas as habilidades que você adquire no curso. Todas elas têm uma coisa em comum, você não pode atravessar o curso de administração de empresas como quem atravessa, sabe, distraído, sei lá, um caminho, atravessa uma rua distraído. Você vai atravessar a rua distraído, um carro pode vir e te pegar. Se você atravessa o seu curso de administração de empresas de forma muito distraída, o mercado é que vai te pegar e vai passar por cima de você. Você precisa tirar o maior proveito possível do seu curso estudando, transformando aquele conhecimento em habilidades práticas, habilidades úteis para você enfrentar os desafios do mercado. O que o profissional de administração faz essencialmente? Resolve problemas. O profissional de administração é um cara que toma decisão. Ele analisa problemas e toma decisões. Auxilia outras pessoas também a analisarem problemas e a tomarem decisões. É esse tipo de habilidade que você tem que construir durante os quatro anos que está estudando, que está fazendo o curso de administração de empresas. Ok? E olha só, a gente vai ter muito mais conteúdo, a gente vai desmembrar todas essas etapas que a gente falou aqui, todas essas opções. E se você quiser sugerir temas para a gente tratar aqui, escreve aqui embaixo, deixa eu saber na descrição do vídeo sobre o que você quer aprender, o que você quer que a gente converse aqui, que eu trago esse conteúdo para você. Tá bom? Mas se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, se você gostou do conteúdo. Ok? Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho